Levar até você esse convite do próprio Cristo. É Deus quem quer agir, é Deus quem quer fazer. E você precisa dar essa oportunidade para Ele. O Pentecostes, a Semana de Pentecostes, o encontro, o Tríduo de Pentecostes, é uma oportunidade para você viver uma nova experiência. Então venha, participe desse tempo para Deus, que vai ser muito bom para você.